Você sabia que dentro do modo Tórico nós temos uma pentatônica menor com 6? Esse é o modo Tórico. Se eu tirar a segunda maior e tirar a sétima menor, eu vou ter uma pentatônica menor com 6. Dentro do modo Tórico, se eu tiro a segunda maior e a sétima menor, eu tenho a pentatônica menor com 6. Faltam 7 dias. Amanhã vai ser o 24º dia. Se liga. Estuda. Desafio das Pentatônicas.